Então, essa casa aqui, a casa da cangaceira Lídia, dizem que era a mulher mais bonita do cangaço, mas nós não temos essa referência visual dela, né? E nessa casa, o Zé Baiano ficou alguns dias se cuidando de um furunco, ou de um tumbo, como eles chamavam, e a partir desse momento em que ele ficou esses dias aí, ela se apaixonou por ele e seguiu ele no cangaço. Infelizmente, ela o traiu com o primo dela, que era o Bente Vi, e ele matou ela a paulada. A partir desse momento que ele matou ela, é quando se intensifica aquelas ferras. Ele chegou a ferrar várias mulheres com a marca do nome dele, que era JB, José Baiano. Um caso muito conhecido nosso, inclusive com fotografias, foi as irmãs Marques, que era aqui de Canidete de São Francisco.